Ao lado dos meus três filhos, que pra mim é referência, é motivo de muito orgulho. Não aquele orgulho pra pisar nas pessoas, mas orgulhosa daquilo que eu estou recebendo. Pra mim é motivo assim de sobra para estar feliz. Eu me sinto assim, leve e com dever cumprido. Porque eu sempre almejei, eu nunca o galguei pra ter bens materiais. Até porque eu não vou levar nada. Mas eu sempre almejei deixar meus três filhos encaminhados na vida, caminhando com seus próprios pés. E tudo que eu galguei até hoje foi em função dos filhos. E os meninos disseram tudo que eu poderia dizer. Eles realmente me deixaram sem palavras para agradecer o dia de hoje. Gente, eu realmente nasci nesse interior. E quando eu fui a Teresina, pela primeira vez, eu fui um misto. Cheguei lá com a garganta irritada. Porque não tinha ar-condicionado. Não existia asfalto. Era carroçal. E uma poeira que sem... Sei lá, meu Deus. E outra coisa. A viagem era longa demais. A gente saía daqui, sete horas da manhã, chegava três da tarde. Calor terrível. E eu saí daqui com um objetivo. Aí todo mundo dizia. Teresinha, por que tu não faz professora o curso normal? Por que tu volta pela Esbão Veloso? Gente, não é humilhando não as pessoas. Mas aí eu disse o seguinte. Olha, eu quero algo mais. Eu não quero voltar a Esbão Veloso só por voltar. Eu quero voltar a Esbão Veloso quando eu estou voltando hoje. Fiquei por lá. Casei. Consegui um bom emprego. Fiz a vida dos meus filhos. Que pra mim, eu estou muito feliz. Hoje, eu dizer que vou ter três filhos médicos. Porque dois já estão certos. E o outro está a caminho. E eu estou levando fé. Eu tenho certeza que Deus vai me dar essa graça de ver esses três filhos na medicina e servindo ao elesbonense. E não só os elesbonenses, mas quem nos procura. Quem nos procura. Aqui, o Lívio vai atender praticamente a região valenciana. Porque hoje, aqui na Redondeza, não existe urologista. Não existe. Então, ele vem pra atender a essa região. E evita aquela viagem longa de você ter que ir à Terezina. Você vai à Terezina quando precisar ser encaminhado. Mas, do dia a dia, você tem um médico pra te direcionar. Então, eu queria aproveitar esse momento pra agradecer a Deus por esse momento. Por ter esses três filhos já servindo ao elesbonense que nos procura. E agradecer a presença do Diaco, que fez um belo sermão. E que muito bem nos orientou. Explicou qual é o objetivo maior, né? E soube muito bem explicar. E agradecer a vocês que estão acreditando. E, com certeza, Deus está abençoando. Então, meus parabéns, meus filhos. Por vocês que projetarem e vencer na vida. Pra mim, isso é vencer na vida. Muito obrigada. Obrigada.